Bom dia a todos. Vamos dar início, então, a nossa 15ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos, por hora, o acordo de quatro diretores. O doutor André está chegando na sequência. Portanto, hábito a deliberar. Temos, para aprovação, a ata da 14ª reunião pública. Dado dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 14ª reunião pública ordinária da diretoria. Hoje, solicito ao secretário, então, que não sei a sequência, que vamos deliberar os itens e já chame o bloco. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que o item de número 24 foi retirado de pauta. Além disso, gostaria de informar que o item de número 1 e o item de número 5 serão deliberados ao final da reunião. E, diante dos pedidos de preferência, informo a ordem da pauta, que é a seguinte. Item de número 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13 e 22. Então, como de praxe, passo a chamar o bloco da pauta, que nesta pauta compreende os itens de número 17 a 35, conforme prevê a norma de organização número 18, que foi revisada pela resolução normativa 698 de 2015. A decisão, assim como o relatório, a fundamentação, a minuta do ato, estão disponíveis no nosso site desde a última sexta-feira, dia 29 de abril de 2016. Eu gostaria de informar também que houve um pedido de destaque para o item de número 22. Ok. Então, tem... Dago, se tem interesse em destaque mais algum item do bloco, não havendo, submeto à votação o bloco compreendido do item 17 a 35, exceto o 22 foi destacado e o 24 foi retirado de pauta. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Sou sinto secretário, que chama o próximo item.